É um dia neurótico, porra! Mas se eles tentaram, vai tacar rajadão Você veio, fecho de coração, são Vou mandando um salve pros irmão Pra aqueles que deram sangue pela facção Não passou sufoco, hoje nós curtiu o baile tranquilão, é Hoje a boca tá vendendo sim E o crime tá fluindo ao som de quente, é Tem saudade no Mano Lourinho Muita fé, eu servia em nós até o fim A D.A. terceira é o caralho Quem não for comando é cata fora do baralho Sabe mano bravo, mas sabe goiabato E quem não for Rogério, vai pra casa do caralho Ei, ei, faz o dos aí Os cria da Rocinha, faz o dos aí Ei, ei, faz o dos aí Só quem fecha com a RG, faz o dos aí Ei, ei, faz o dos aí Os cria do CV, faz o dos aí Ei, ei, faz o dos aí Liberdade da RG Diretamente zona sua Rocinha Então faz o dos aí Então faz o dos aí, faz o dos aí Só quem fecha com a C.V, faz o dos aí Ô rapaziada do baile De comunidade Não vacila não, hein Se vacilar, vai levar madeirada Essa tropa do velho e os polícia passam mal Essa tropa do velho e os polícia passam mal Passa o treinamento é no dia a dia Dia, 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 noite, dia dando tiro na polícia Passa o treinamento é no dia, 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 noite, dia dando tiro na polícia Olha o meu, olha o meu, olha o meu, olha o meu o o o o Tu diz que vai no VL, pra poder perder o zingão Eu vou lá atrás, e saio pra cuidar Pois é, se deu a jato, e saio pra cuidar Força a roupa do VL, força a salão pra comer Visite mó no VL, força a salão pra comer Tu vai morrer, sem falar que é tecê-pido Vá morrer, se falar que é tecê-pido Tu vai morrer, se falar que é tecê-pido Olha o palha, o meu mando Lula Tá-se pirulida, deixando polias Olha o copalha, o meu mando Lula Tá-se pirulida, deixando polias Quem tá assistindo velho É mais um dia de luta, nós vamos traçar Chega de ódio de aderrar Eu sou um dia de abuso, sempre com o titio, com a fuma, com a nossa tia, pega na cara, tá calma Vamos voltar para fazer um outro mundo e sair, os cantarem nunca mais Tampado titio, menina, batendo a voz dos que os foram batalhados Mas nós o cus está demais, e me ele se afai O Evo, o Evo, o Evo, o Evo. O Ciclo Sátio 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 O Cicocente O Cicocente O Cicocente O Cicocente O Cicocente Mas só cara direito Cabelo pretinho de passagem na récua Corpentador no Nova como querido por telas Meu ótimo de guerra eles são gente pra ninguém De lançar na mão pra carnação Ele é foda, ele é foda, rei do uísque 2S é foda, rei do uísque XD ele é foda, rei do uísque Ovo ele é foda, rei do uísque KM é foda, rei do uísque TN é foda, rei do uísque A deonor na vinha do Nova pra fuder na suíte A deonor na vinha do uísque A deonor na vinha do uísque TN é foda, rei 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 do uísque Vem sentando, vem sentando, olha o tamanho da piroca que tá te machucado Vem sentando, vem sentando, olha o tamanho da piroca que tá te machucado Novinha do VL, do CtD Chancá, do CtD Chancá, do CtD Chancá, do CtD Chancá, do CtD Chancá Olha o tamanho da piroca que tá te machucado Do CtD Chancá, do CtD Chancá, do CtD Chancá, do CtD Chancá, do CtD Chancá Do CtD Chancá, do CtD Chancá, do CtD Chancá, do CtD Chancá Olha o tamanho da piroca que tá te machucado Uma encaixada bem botada, da botada, encaixada de pão roda, pra botada, encaixada muito braba, pra botada, tu fica alucencida de boas das coisas a braba, ba! Uma encaixada bem botada, da botada, encaixada de pão roda, pra botada, encaixada muito braba, pra pão roda, pra botada, tu fica alucencida de boas das coisas a braba, ba! A voz me viu passando, vale, achou que eu era de bobeira, e logo após eu voltei, um tipo de fuzil na pantoleira, também avistou dois S's e o volume nasci, por isso é o que se aprendido, se ela olhou pro Nego Ludo, no pentão de caracol e o Zó de quarenta rajada, ela melou a xeré com vidro, já deu sem cromata, e até a tropa do VL, E os alemão passavam, você tem que respeitar, a quadrilha do pão, você tem que respeitar, tem que, tem que respeitar, você tem que respeitar, a quadrilha do pão Ela trabalha o viamento, a punha de guiso, vive o ar de manhã, pra roubar o seu marido, ela brota no VL, na extensão dos criminosos, tem o volume da croc e já acha isso gostoso Puta de fora, trabalho novo, ela vem pro VL, pra dar pro macho dos outros, puta de fora, trabalho novo, ela quer o Rucal, porque ele é criminoso Puta de fora, trabalho novo, ela quer o Nego Lula, porque ele é criminoso, ela quer o Zói, porque ele é criminoso, ela quer o Zói, porque ele é criminoso Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Olha, olha, meu gulula da giro, seu pepê Olha, meu gulula da giro, seu pepê Eu não quero temo了 Vou te decorar, não tem sécurité, não Mas que canje no pente, boy, boy, essa prova de bala Guarta de mar carval, vai fazer o atalto, vai ficar fechado, eu do mudo Eu tô de roletas, alsenta-bolado, rico me matando Piscola no posto, mulher, ouro e poder Pro tanto que se conquista Não, nós não precisamos de crédito Pagam, 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 tudo a vista É eco, a voz, é presta, tá louco? Vai camisa de chingue Quem tá de fora até pensa que é mole e vinheta O filho não planta humildade pra comer poder A recompensa vem logo a voz Não são quem fora da lei Porque além quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita comadinha Não é qualquer um que chega Que ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem agita a pureza Pra quem tá batado o papo é reto Bota as pesadas Quantos amigos eu vi Embora com Deus no céu Tem tempo de se repetir Mas vai ser o seu papel 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 O ladrão do jipe preto, a quadrilha do ruga O ladrão do jipe preto, a quadrilha do ruga O que é meu lote, o gol rola Fico louco, piloto, bala maior na pista Mano, o Zói tá enquadrando O pelo que é preparado, tá que a retracir Tá tolando na cabine, o pique do homem aranha O 2B e o 2S, monitorando a pia Abra pra mão dele pegar, papo de trem capetinha O X2 que vai sem medo, e a federal se esconde A quadrilha do ruga, vai com a cagadinha O Lula vai sem medo, e a federal se esconde Mano, o Zói que vai sem medo, e a federal se esconde Mano, o Cint vai sem medo, e a federal se esconde O 2S vai sem medo, e a federal se esconde A quadrilha do ruga, o batacadinha e a fonte A quadrilha do ruga, o batacadinha e a fonte Nós não somos nem um artista, tampouco pela verdade A nossa cama se espalha pela safade Somos que roubam, o batano e o sonho de muita criança Que enxerga no fuzil um futuro, um esperança Cada dia uma missão, cada missão um proceder Tem dia que ia matar, dia que ia fazer pra viver Cheio de bola no meu peito, nessa eu não tô sozinho Por isso meu bom de passe, vacilão, abre caminho Sem caô, sem simpatia, só deixa que é te fechar Tem gente que eu faço rir, tem gente que eu faço chorar É ó, ô vilão, me chame do que quiser Enquanto a fama aumenta, cresce a lista Vamos lá, troca a vida Só com a gente, troca o dia pela noite Mas na luta pra amanhã, sempre ser melhor que hoje Atividade não torpe, vem na hora do lazer Porque nos errou a bala, não tem hora pra comer Porque nos errou a bala, não tem hora pra comer Piu, tixe, hahaha Gratão do G.P.P. Gatou do G.P. É, é, papadugal, é, 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 papadugal Nosso treinamento é no dia, no dia, 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 noite, dia, dando tiro na polícia Nosso treinamento é no dia, 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 noite, dia, dando tiro na polícia Olha, olha, olha o playboy, dá tiro pelo CV Olha o John Lennon, dá tiro pelo CV Olha o cabelinho, dá tiro pelo CV Olha o John Lennon, dá tiro pelo CV Olha o John Lennon, porra O disco vai no VL, pra volta, até deu o CV O disco vai no VL, pra volta, até deu o CV Vai entrar na bola, na primeira barricada Vai entrar na bola, na primeira barricada O Rugal, ele é bandido, na trocação ele não brinca O Playboy, ele é bandido, na trocação ele não brinca O Peloppo é bandido, na trocação ele não brinca Pode, 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 tua buceta, depois vai caçar melícia Os amigos chegam no baile, pagoque com pente de trinta Os amigos chegam no baile, pagoque com pente de trinta Os amigos chegam no baile, pagoque com pente de trinta O braço do VL, bota pra lá pra comer A quadrilha do Rugal, bota pra lá pra comer O braço do VL, bota pra lá pra comer O braço do VL, bota pra lá pra comer Olha o GV, olha o cabelinho Olha o Pierre, olha o Alicê Olha o Mano City, olha o Coelho Olha o Nego Lula, olha o Carioca O General Rock, porra!